Com a pandemia, muitas pessoas encontraram dificuldades para conseguir trabalhar, né? É o caso dos carroceiros e catadores em Montes Claros. Com isso, a Casa de Acolhimento Amor e Vida em Montes Claros está arrecadando cestas e kits de higiene para ajudar as famílias. A campanha já dura cerca de um ano e deve continuar por muito tempo, um tempo indeterminado. Balança! Dona Maria é catadora e no momento consegue pouco mais de R$ 80,00 por mês com os materiais recicláveis que encontra nas ruas de Montes Claros. Está muito difícil as coisas, por falta do desemprego, é muito catadores na rua, a gente não está conseguindo muito o financeiro da gente. Eu não estou tirando nem R$ 80,00 direito por mês, está muito difícil as coisas. A família dela é uma das 850 cadastradas no projeto Amor e Vida, que desde o início da pandemia vem ajudando carroceiros, catadores e pessoas em situação de rua, com a doação de cestas básicas e kits de higiene. Muito, muito importante para mim, através, estou sobrevivendo, porque nem R$ 80,00 a gente está ganhando, o que eu estou ganhando. Tenho uma filha, tenho uma irmã que mora comigo, sou solteira, mãe solteira, e está muito difícil, é uma ajuda muito, muito, muito importante. A fome não espera. Este é o tema da campanha, que já dura mais de um ano. O projeto é coordenado pelo pastor Josmar Xavier. O objetivo principal é exatamente nós estarmos recolhendo alimentos. Com a pandemia e com o agravo aí, e os decretos e tudo mais, trouxe uma dificuldade econômica, financeira imensa para essas pessoas. Então, se tratando da saúde, que realmente é um fator fundamental e muito crítico, mas a fome também é algo visível e que, enquanto o Estado não faz as grandes ações, a sociedade civil, como o amor e vida, está tendo essas iniciativas urgentes e emergentes. Cerca de 5 mil cestas já foram distribuídas pela instituição. A campanha seguirá por tempo indeterminado. Quem quiser contribuir, pode entregar as doações na sede do Amor e Vida. Cure aqui no galpão de reciclagem Amor e Vida, na Avenida Ovilho de Abreu, número 419, no centro da cidade. Você pode estar contribuindo com alimentos, seja cesta básica, ou seja, um quilo de feijão, de arroz, bem como material de higiene e de limpeza, nós estamos recebendo. E pedindo também o pessoal aí fora, para poder estar ajudando o galpão, que através do galpão que a gente está sendo ajudado, o pessoal ter misericórdia mesmo da gente e do galpão, para poder estar ajudando muitas e muita gente. Porque eu sou apenas uma, mas tem muito mais gente passando necessidade.